Música Na noite de hoje, nós da Zaidan Imóveis, em parceria com a construtora Melo Vilaça, lançamos o Maikai Beach Residence, mais um empreendimento compacto voltado para investidores que buscam investir aqui em Porto de Galinhas. E vale lembrar que com esse passamos do vigésimo projeto lançado aqui nessa praia. Um empreendimento que une design, tecnologia, conforto e muita diversão. O Maikai Beach Residence possui unidades com deck privativo, com hidromassagem ou piscina no pavimento térreo, apartamentos inteligentes com auxílio de Alexa, área de lazer completa no rooftop, possui portaria eletrônica e a novidade do mercado é a tomada para carregamento de carros elétricos. Então a gente veio com esses produtos compactos, que tem alto poder de valorização, revenda e principalmente com tal lugar de temporada. Esse produto promete impactar e mudar o cenário do mercado imobiliário nos próximos dias. Vem para o futuro, invista no melhor para você. Vem para o Maikai Beach Residence. Vem para o Maikai Beach Residence. Vem para o Maikai Beach Residence.